E é isso, eu vim aqui rapidinho pra falar pra vocês que todos os meus materiais, eles não tão sendo comprados na papelaria, eles tão sendo comprados pela internet, meu pai comprou pela internet, e fez até surpresa pra mim, eu não sabia, né, mas galerinha, o que eu ia falar, é, me segue lá no Instagram, no outro vídeo eu falei que eu quero o meu Instagram pra vocês, tá bom? E um beijão, até o próximo vídeo, tchau gente, passei aqui rapidinho só pra falar esse aviso, tchau